Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene do Shopping Jardins Aracaju pelos calçados, eu espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto